Quero te amar, você vai me arruinar Minha terra, meu ser humano, eu quero te encontrar Quero te amar, você vai me arruinar Minha terra, meu ser humano, você vem Pra passar a vida de semana, eu vou estar tudo bem Se o bem mudou com o meu remédio, você ignora Se você faz, eu vou embora Desapar o nosso jato, eu quero te encontrar Eu quero te amar, você vai me arruinar Minha terra, meu ser humano, eu quero te encontrar Pelo que amar, você vai me arruinar Minha terra, meu ser humano, eu quero te encontrar Mas eu quero te encontrar Você vai me arruinar